Minha casa é minha Tá Tá plantando Que aí tá Tá feitinho né Tá difusando Ah o que Zez Molucos Tá indo mais, cuidado ver Tá louco, tá louco Não, o gasmão tá muito louco Ah 80 Não piquem, por favor Por favor Calma, era para ver se já vens com o colete Vida, agora eu estou Vamos lá Esperar, esperar, esperar Esperar Vamos em P para o A para o B Vamos para o A para o B Vamos em P para o A para o A para o B Olha os passos, caralho! Olha os passos, caralho! Vou pôr o smoke para tapar a frente. Quanto é rico? Oh, caralho! Ah! Ah! Matei ah! Limpeza, de repente mataram todos! É o derrubar, né? Tem cobois que nunca mais acaba! Vamos! O que? A? Podemos ir A. Cuidado que eles subem os comboios. Há um deles que sempre subem o comboio da frente. Ah, não vamos ver. Ora, já entrei ah! Tá um long, tá um long, tá um long! Um pico, um pico! Um pico, um pico! Um pico, um pico, um pico! Um pico, um pico, um pico, um pico, um pico! Vem embora rico, vem embora rico! Não tem nada! Ah, pego no gajo! Opa! Cuidado! E vocês estão a matar todos! Os gajos não tem armas, Deezer! Tem! Eles compraram um deagle ali! Podem plantar para mim! Era o do long, não era rico, falta! Ah, foi, acho eu! Foi! Mataste tu! Ele deve estar no city! Eu não, eu o matei aqui nas casas! Deve estar? Eu, deve estar no city! Deve estar no city! Ui! Está aqui! Está aqui! Está aqui! Na escada! Vou apanhar minha arma, cabrão! Está vazando? Ah, vazou, vazou, galera! Está nas escadas bem! Está aí para a base! Está aí para a base! Vai para ti! Estra bem! Ah, não! Vou apanhar a capa, cabrão! Não! Não! Não, não, não! E aí E aí E aí Batiman Então Onde tu me ataste o outro? Aí cima do comboio Ataca Onde o comboio não está Está o ataque Onde está a bomba, Rick? Onde está a bomba, Rick? Onde está a bomba, Rick? Ele está onde? Ele está aí para o B, Rick E não vi Activando a bomba Para fazer mais dinheiro ao menos Para fazer mais dinheiro ao menos Onde está a bomba? Passa os passos, senão você sabe onde é que estás? Esquece Onde está? Está aqui, Rick Onde está? Onde está? Onde está? Pfff Carabén Ele está aqui Ok Ele está aqui Ele está aqui, meu amigo Ele está aqui, ele está aqui? Ele está aqui Ele está aqui, meu irmão Ele está encara Estava fora mas agora eu já tinha o voo para o lado Mas eu já tinha voo para o lado quando eu estava Gladiço Uma cena Smoke! Coloca um flashbang! Como esta a situação? Toma! Filme comigo! WTF? No A está um lá em cima, no secundário. Calma, calma, calma! Não venhas, não venhas, não venhas! Up, 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 up! Up, up, up! Ele está aqui, ele pensa que eu não estou cá. Ele está aqui, ele pensa que nós vamos para lá. Eles pensam por causa de mim. Ui! Está sozinho, corre que não consegue sair daqui. Smoke! 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 Eia! Dá-me um E de P90! Não é aquela destaque! Sério? Me deram! Vou fazer defuso. Guarda, guarda, guarda! Guarda Henrique, não vale a pena. Vais perder essa arma. Bomba foi defuso. O Counter Terrorist ganha! Tu vai comprar ou vai? É aqui, não é? É, fazer eco. Os macarrão não tem dinheiro É complicado Onde está rápido aqui no ar Onde está rápido aqui no ar Não passa Por que não estou a vir aqui aonde Ui, cara da foda Vamos lá em cima Vamos entrar em ar Batei um ar Está, está, está por trás Estão em cima, Zez, nas janelas Continua lá em cima Olhar para a partida Um ar, faz-te escor Faltam dois Estão em cima Estão em cima Olha lá, Lázaro Entrará, um techo de smoke em baixo Cuidado com o homem lá de cima Cuidado que eles estão para logo ali Granadas, Zez, vamos para cima, eles vão estar a lançar as chenas E nós estamos em cima deles Traga um P90 Ok Comprar água, Zez Comprar água, Zez Granada Ué Está lá o Comprar água, Zez Não sai para lá de cima Desajuda, Zez Boa, Zez Está aí outro Rick lá à frente Smoke Armando foi feita Batei um dado à base Vou jogar, só para um carro Já foram lá acima? Ui, ele atirou um molo. E eu Zé? Não, Zé. Vi de base deles. Base deles. Aí, aí. Aí mesmo. Não, não vai. Vem, vem. Apanha o infinitor. Não puja não. Apanhas o ísles. Apanhas o ísles. Tira-te. Meu Deus. Não te sapaste. Não, Zé. Aliás, voltas no... Contentoso. Não sabem. Ele sem uma deva. Ali não há, é limpinho. É entrar. Morreu logo aqui um. Vocês ficam aqui às perdas. É entrar logo. Ah, eu vou morrer já. Olha lá o gajo, outra vez. Vou smocar. Dá-me para as caras ali. Tá bom. Tá longo. Tá longo. Vamos voltar logo. Olha os gajos que ficaram junto aos outros. Vou plantar aqui. Estou fechando. Uiui, está lá. Está lá um stun. Boa. Estás bem exposto. Eu acho que ele vem de trás de ti. Macarrão. Uiui, está ali um. Eu vi. Onde? Macarrão. Está lá no fundo de tudo. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho. Já está na base dele. Está na base dele. Vai lá. Vai para trás. Uhum. Se a gente meter smoke ali, eles não fazem nada. Aproveitem que dois deles caíram. Eles sem botes. Aproveitamos e... Tentamos ganhar isto. Não, não, não. Eu acho que vai tentar. Não, não. Eles caíram. Eles caíram. Está lá. Está lá. Está lá, Deja. Cuidado. Ai, ai, ai. Está lá, está lá. Está lá, está lá. E aí. Olha. Mataram-me. Olha onde eu vim. Tem um. Tem um. Aí, Sills. Aí tem zoom. Já está. Vem jogar ataque. Está onde o Sills está. Aqui não passa. Aqui não passa. Aí, o quê? Dá-me um edge. Shot, meu. Fosse. Eu não sei. Ele fugiu. Ele fugiu. Não, 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 não. Ele vem por aí, Henrique. Ele vem por aí, Henrique. Vem por aí, Henrique. Aparece? Henrique! O Henrique brinca. Olha, você não morreu. Ui, fui. O Batman já foi. E o Henrique... Ai, ai, ai. Não morreram. Que sorte. Eu não dou negócio já. Eu não dou. É uma arminha o ataque. Não. Vamos lá. 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 Ainda tem bots. Eles ainda tem bots. Não tem anéis. Eles não devem ter de time por agora. Eles estão ruim. Eles estão ruim. Está a 50. Está a 50. Vai, matou. Pô, Deus. Não, vai. Não, vai. É que este cara já apareceu. Eles vão o puxar. Eles sabem que tem de fazer isto. Pantar a bomba. Pantar a bomba. Olha. Vamos lá. Vamos lá. Oh, mano. Outra! Ai, 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 ai. Merda. É que eles fazem a logo... É que eles fazem a logo rush. Porquê? Porque eles têm os bots. Então querem... Não se importa com onde morrer para ir apanhar os bots. Por isso, sim. Por isso, sim. Isso. Os outros já haviam jogado na mesma neta. Foram hoje eles ao mesmo tempo. Para baixo. Foi a mesma neta? É. Take mine. Não. 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 Eu não quero. Eu vou cá em cima segurar uns gás. Vou. Vamos ver agora. Os gás estão aí todos lá. Os bots vêm para o B de certeza. Deve estar só aqui um gás humano. Se nós o limparmos... Estou contigo. Ai, macarrão. Eu não tenho um chisgado. Não é certo. Terei de 50 de vida. Que tal? Aí, mano. Ele estava aqui nas nossas costas. Estavam 2... Estavam 2B. Vem lá a nossa certo. Estavam 2B, Rick. É a tua esquerda. Mas tu tens um ataque. Ele já sabe que estás aí. E o que estamos a conseguir boeda rondas contra bots. É o Angry Goose. Está a fazer que é, gente, gás? Não tinha armas. E agora se fazermos Exos... Não é um Exosinho. 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 Agora aguentar. Aguentar um bocado. Aguentar um bocado. Deixá-los aqui no E. Deixá-los aqui no E. Aguentar. 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 Atrás. Trás, trás, calma, 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 calma. Vou lá para o fundo. Deixa de todos avançar. Eles não podem ver as entradas todas, eles estão a sair no bairro abaixo, eles não podem com o banho em uma vano. Eles não podem estar a ver há aí aqui o Lomba. Oh, eles estão a passar pelas nossas costas. Cuidado com as nossas costas. Nossas costas. Estão a ver, meu. Ai, meu. Foda-se. Eles são três. Eles são três. Estão sempre em todo lado, meu. Meu, que nojo que isto não dá, meu. Foda-se. Fui à direita e estava lá o Vikings, agora estava ali no long, meu. É verdade que não é sissi, meu. Foda-se. Vai para o outro lado, uma cavana. Vamos para a vez, gente. Entrem todos. O Rick já está a abrir caminho. É um comboio. Não é sapateado. Vocês não caem, mas eles vão rodar para todos para aí. Uma já podia estar apontado. Pode ir, Macavane. Está aí, Henrique. Está aí? Ah, zee! Tá no começo, tá nesse... E aí? E aí ou nesse? Lá à esquerda? Nesse... Tá aí, tava aí, tá aí visto? Gacho vivo, vai pra esquerda, olha o gacho! E aí, tá aí, tá aí! E aí? Fui! Fui! Ah! Tô... E aí? Os bots mano, foda-se! Espera lá, hoje os skills! Foda-se! Como é que temos seis de skills? Foda-se! Foda mano! Olha os skills deles! Foda-se! Eu acho que se a gente entrar rapidamente dentro de um BS Acho que eles não têm hipótese Não percebo, juro! Isto aqui é mesmo ridículo, meu! Como é que três gajos estão a aguentar? É dois objetivos! Isso nem no mundo da fantasia, meu! Nem nós de pisso todos os gajos da aérea! Isto devia ser possível! Não neste jogo, meu! Vamos entrar, não? Vamos enfim! Vamos! Manda fua! Vai 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 vai! Vamos! Vamos, vamos! Lá outra aqui! Amor! Ah! Cacau! Bote-se a bomba! Você não é bot! Ele não é bot! O senhor já não é bot! A 60, está meio, vai aparecer meio. Não, ainda é cedo. Já pedi um tempo montado, mas não aconteceu. Tens aí um meio e tens outro aí no meio das carruagens. Luta meio. Conector. Não conectas a mão. Não, vai tirar só para ele. Tens um tiro só. Ele vem de onde? Fugou, Zé. Tem um conector, Zé. Olha, já estava lá nos coisas da esquerda. Lá ao fundo. Ele fez o que fizeste mesmo que ele quis. Mandou uma smoke e me matou. Há uma cena tão baixa. O homem sozinho está a jogar sozinho. Sozinho. Fora as kills que ele já tem com os bots. Já entrou o outro, entretanto. Sozinho o homem. Ai, eu vou dando 60 agora. Não sei o que é que compreendemos 100, mas isto deve ser banido do jogo. Nós devemos defender eles. Está lá em cima, está lá em cima. Bomba para asas. Bomba para asas. Bomba para asas. Está um longo, está um longo, está um longo. Um longo, um longo. Está na escada, na escada. Um longo. Um longo aparece meio. Agora há isso. Um longo já morreu, Rick. Um deles está nas escadas. Cuidado. Uma esquerda. Não morro. Ui, está a vir com a neca? Joguem com o tempo. Estão a fazer defuse. Estou sozinho. Estão a fazer. Isto é mal demais para ser verdade. Foda-se. E o cara é alvoado. Foda-se. A gente vai estar em cima da manga. Acho que os outros estão a ser o bait dele. Não é o bait. É o bait. O bait do caralho não. Olha para isto, não te foda-se. Três shots, um, dois longos. É indigoso, claro. Mano, filha da grande puta, meu. Foda-se. Onde é isso? Foda-se. Eu venho sempre fazer o retake. Eles vêm sempre fazer o retake, eles já sabem. Eles até deixam um pontar, eles estão a cagar. Foda-se. Foda-se. Estão a cagar. Estão no amarelo e estão no Macaroni à frente. Absurdo. Joguem com o tempo, é a última ronda. O ataque, tu aí e não te consegues matar ninguém. Esconte, esconde. Faz um bocadinho em frente. Traz-te, traz-te. Está bem, está bem. Ganhámos. Vamos morrer. Parece que vão ser elas. Estavas os dois, querendo. Alguém nos ganhámos. Sete, se que fosse. Contra três gajos. Entra um. Vou tentar aumentar o bote. Fazer o jogo normal, Zé. Como tiver se eu jogar contra cinco, senão eu atrofia. Se não, eu atrofia, esteja. Ia, estamos aqui, Zé. Foda-se. Ah, eles estão vindo por aqui. QB? Já. Já. Já foi. Droga. Ui, estão aqui, estão aqui, estão indo para o CT. Para o CT. CT B. Não deixem passar. E aí? Ah, não deixe? Eles vão aqui, B? Bão, eles vão B. B pelo CT. O que vai fazer, Rick? Eles já estão aí por trás, gente. Ah, eles já estão todos, já entraram no B. Ah, não. Já, já entraram no B. Não estás a ver no radar do Rick? Bomba drops esta. Isso é bote. Não tem? Boa. Não, Zé, onde é que estão todos? Onde é que estão todos, gente? A bomba está aqui. Está aqui a bomba. Ah, estão todos. Está lá bem, está lá bem. Está lá no fundo. Não te mostres, Rick. Me faz assessor. Ele não sabe o que está a ir. Bem ligado. Vocês, agora não tem nada a saber. É estas três rondinhas. Mas, eles vão se calhar a força. Não sei. Eu confio-nos em que os homens estão. Rapazes, eles mataram-me toda a equipa. Move it, move it. Ih, não comprei coisa. Não sei. É tudo aqui. Tudo. Decoy. Não, não. Amarelo. Não, não. Fui a longa. Use um em-os. Oh, Rick. E nas escadas não consegues acertar. Não. Tu lá que sabe que eu estou aqui. Claro, claro. Está uma entrada na entrada do main. Macarrona, lá o fundo, à tua direita. Lá o fundo, lá o fundo. Eu já vi. Bate e man. Não te metas para o Sinai. Para ver. Pose. Agora é teu. Os terroristas ganham. É isso, és. Olha, o Rick alcançou o veterano do mapa treino. Eres o veterano do mapa treino, Rick. Nem dizias nada a gente. Não, não. Eu tenho que ver onde, não é? Pronto, eu vou para lá. É aquele cara de 21kg. Não, não é? Ele ataca ou ele ataca. Devoas, devoas. Está o... Desiricóvico aí. Vou lá meter outro fogo. Vou lá meter outro fogo. Olha o ataque. Incendiário. Grenade out. Deploando flashbang. Flashbang. Desiricóvico. É só vir aqui, Lone. Ah, estão dois. Estão dois. Estão indo. Puta-te. Puta-te. Ah, pois tirei. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Vamos ver o mapa. Estão indo todos? Joder. Ah, já foi um. Não estão todos. Está coberto. Ok, eu estou coberto. Fecha-te. Estão todos não? Já os puxaste, né? A bomba está aqui. Bomba está aqui. Está aí o outro. Estão eles. Estão todos. Estão os puxaste. Acertei um tiro. Às vezes dá-me umas brancas. O caralho desses p*******. Está aí para lá, está aí para lá. Ah, meu Deus, foda-se que velha. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Pô, esse Macaroni tava a contar contigo, Macaroni? E agora ficamos nec, foda-se. Eu vou apostar, que foda-se. Eu vou eck, eu vou eck. Mas tá manho. Já o que? Com dois mil. Vamos fazer isso e voltar em tempo para chau. Que rosto. Como é que tá isso? Pô, onde tá a fazer? Mataí um em B. Tá aqui um, tá aqui um, tá aqui um. Mataí, Rick, mataí. Já entraram lá. Mataí um. Mataí dois. Vai lá cá, vai. Temos aqui armas. Tá outro, tá outro. Mataí. Mataí. Boa. Bem jogado. Tá outro. Tá outro. Tá até atrás do coiso. Tenho medo. É o uping, já o uping. Não vai andar. Nada o upei. Vem quieto. Eu tenho medo. Ah, eu tenho uma. Eu tenho uma aqui da atacula, assim. Não sei quem vai para o dom. Aí. 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 Posso levar. Vem comer-me quatro para tirar isso. Ah. Compra só. E curte isso. Estamos em vantagem. Porra, onde é que tá, mano? Foda-se. Eu quero ser prejudicado, mano. Não é, mano. Isso é que é. Foda-se. Não me foda-se. Tinha-me quatro no chão, Zé. Foda-se. Foda-se. Posso ir para as costas de alguém. Foda-se. Quem é que apanha-me quatro? Foda-se. Não falam, mano. Vai ser B. Vai ser B. Ai. Estou sozinho no V. Vai ser B, Henrique. Cuidado. Tem aqui gascadas. Foda-se. 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 Já tá aqui em meio, mano. Tá aqui em meio já, mano. Foda-se. Vamos matar bem? Tá, vamos matar a visão. Não, mas é assim não, Zé. Mas tu não viste arma no chão, Zé? Não sei, Zé. Qual arma, Zé? Claro. Tente comprar uma algo. Gastar dinheiro. Dropei a minha e ainda gastei dinheiro. Fazer o que, Tak? Eu estou a ver aqui a... A parte de cima do bem. A bomba está aí, droga. Tá, mas se calhar eles vão pelas costas, não? Tá lá em cima... Tá em cima... Ele voltou para baixo. Não é, não é. Não é. Não é, Zé. Não é, não é. Este é. O outro não é, Zé. Está aqui a arma. A arma que eu tropeio está aqui, Zé. Está aqui. É esta. Pronto, mas não é a minha. Não é. Foda-se que cheio de minhas sustos. Não, mas alguém apanhou a arma. Não apanhou uma. Eu não disse, Zé. Não fez choveres-nos isso. É, eu disse que estava em mute. Estava em mute. Eu apanhei a arma. Não, Zé. Não estás em mute. Já é a meia hora, tá? Já, não sabia, Zé. Estava aqui a falar. Manda-se. Eu não vejo que a gente estava aí. Acho que é pesado, Zé. Oé. Long down. O que é isso? Eu estava a desistir. O meu que esta arma nerda... Passou um long. Passou um long. Estão com essas armas. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. Estou plantada no ar? Tá. Uhum. Estão lá no comboio ainda, que pontou. Aí é a tua esquerda, Zé. Você precisa de ajuda? Estou cá, espera aí. Está mesmo atrás. Ele está no comboio. Não, eu tenho que desistir. Estou destruindo a bomba. Estou destruindo a bomba. Nice. Tem que matar ali os gás vela fácilzinho com a sniper. Ali é mel. Tem que matar logo, que os bots vêm logo a correr. Não, é os bots. É mandar os bots. Eles eram bots. Não era não. Matei os dois, já tinham o boneco. O segundo era bot, mas já estava com o gás. Mas o gás... Mas o gás... Quando apanhou, o gás estava mesmo já a passar para... Há bocadinho, o primeiro era bot. Agora, dessa vez o primeiro era bot. O primeiro era bot. O segundo era bot. O segundo era bot. Se não é pôr neide, eu não tenho o pôr. O segundo era bot. Se não é pôr neide, eu não tenho o pôr. Cranete out! Cranete out! Cranete out! Cranete out! Cranete out! Cranete out! Só falta um! Eu tiro uma granada! Não tenho, não tenho. Ele deve estar a dar a boa. Não dá o comeback. Comeback fora da vil, não é? Comeback não, nós já estávamos a ganhar. Olha, está aqui mais. Comeback é o jogo que estávamos a fazer de chacha, e agora estamos a ganhar também. Um, dois deve estar a olhar para trás. 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 Vai ser aqui, calma. Eeeh, você viu que agarraste as escadas. Falou assim que agarraste as escadas e matava o gajo. Eu tenho que ir a dormir, ó. Já estão a render só. Colocando uma arma. Tem aqui uma arma. Está um main. Estão ao fundo. Estão lá. Estão lá. Estão lá os dois. Estão lá o outro. Aparece aí. Traz o azul. Traz o azul. Boa. Que nepinhas, ó. Colocando uma arma. Eu vou avar. Mas eu vou avar aqui, né? Sim. Eu vou avar aqui. Pra que todos os lados. É isso que você tem? Você me engana? Você me engana? Ah, não. Não. Vamos, vamos, vamos. Não, não, não. Coinha. Granada. Relar de fogo. Flávia, Flávia Ui, estou todo flashado Um B? Sim Ah, m**** Já me deu um tiro Vão cá já Um B? A bomba não está aí para não Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está o B? Está morto Bomba Deployando flashbang O estomago O estomago O estomago Dive o snipers, não é? Isto é o início, custou uma beca O ataque foi mordoso, nós deveríamos ter dado uma sacra Para isso Estou pronto, esta é a free fire zone Colocando grenade Colocando smoke Colocando smoke A bomba está aqui Está no meio da smoke, não consigo vê-la Eles vão longe Criado RIC, RIC, RIC Está aqui um 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 Estão 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 Tchau.